Será que você está usando o seu Samsung Galaxy da melhor forma e da forma mais otimizada possível? Eu tenho certeza que não, hein? Está afim de aprender as dicas que estão escondidas aí no seu Galaxy A12? E essas dicas e truques infalíveis servem para outros modelos da Samsung também, viu galera? Afinal de contas, o sistema e a interface é a mesma. E olha, eu te garanto que após você dedicar esses poucos minutos aqui assistindo esse vídeo, a sua usabilidade com o celular vai melhorar mil por cento, porque eu vou te mostrar tudo agora em definitivo. Então, bora pro vídeo. Partiu! Beleza então, galera. E a gente já começa com uma super dica muito importante de segurança, né? Que diz respeito também à sua privacidade. Imagina que você quer ocultar aí, quer esconder aquele aplicativo de paquera, aquele Tinder, né? Aquele aplicativo aí de namoro, não quer que ninguém veja. Ou então, por medida de segurança, você quer esconder aplicativos de bancos. Vai que Deus me livre e você seja assaltado aí, alguém desonesto tem acesso ao seu aparelho. Enfim, tem um modo muito rápido e simples de fazer isso, olha só. Eu tenho aqui o aplicativo do Banco Inter e também do Nubank, e você vai fazer o seguinte. Aqui na tela inicial, você vai clicar e pressionar, depois clica em configurações, depois você clica em ocultar aplicativos, e agora você vai escolher quais aplicativos você quer ocultar. Aqui eu vou marcar Banco Inter e Nubank, e depois clica em OK. E então, eles não vão mais aparecer aqui em lugar nenhum, tá vendo? Ninguém mais vai ver aplicativos do banco aí no seu aparelho. Caso você queira acessar novamente os aplicativos, você faz o mesmo caminho. Clica e pressiona na tela inicial, escolhe a opção ocultar aplicativos, e desmarca ali Nubank e Banco Inter. Clica em OK e aí sim eles vão aparecer novamente. E você pode ocultar redes sociais, o próprio WhatsApp, suponho que você vai emprestar seu aparelho a alguém aí por alguns minutos, e não quer que ninguém vá escolher aí seu WhatsApp, por exemplo, então basta você ocultar rapidinho o aplicativo. A próxima dica pessoal, também é uma dica de segurança e muito importante, olha só, muita gente não usa. Aqui na parte de configurações da tela de bloqueio, nós temos a opção informações do contato, que vai servir para mostrar seu número de telefone ou seu e-mail na tela de bloqueio do aparelho, os dados do dono, né? Dessa forma, caso você perca seu celular e alguém encontre, essa pessoa vai poder entrar em contato com você e devolver. Aqui eu vou digitar, olha só, esse aparelho pertence a Samuel Bruno, e em seguida eu vou digitar aqui um DDD, vou colocar aqui o DDD11, por exemplo, e um número de WhatsApp. Outra coisa que você pode digitar aqui é o arroba do seu Instagram, por exemplo, o endereço de e-mail, como já falei, enfim. E aí, após clicar em concluído, essa informação vai aparecer na tela bloqueada, olha só, esse aparelho pertence a fulano de tal, e aqui ao lado tem o contato de telefone de WhatsApp. E aí, a pessoa que encontrar o seu aparelho, ela vai poder entrar em contato com você. Bem legal, né? Ainda aqui na mesma página, há a opção de aparecer ou não as notificações na tela de bloqueio. Caso você não queira que as notificações apareçam na tela de bloqueio, basta você desmarcar aqui essa opção chamada Notificações. Agora, galera, a dica mais importante do vídeo que é justamente o seu like aqui no vídeo, né? Pois esse vídeo foi feito com muito carinho e merece com certeza o seu like. E também se inscreve no canal, tá? Para ficar sempre por dentro das análises que a gente traz aqui toda semana, ok? Ah, e não se esquece que tem um link aí na descrição para você comprar esse Galaxy A12 e aproveita que agora em 2022 ele já está custando menos de mil reais. Também vai ter o link do vídeo com o review e análise completa desse carinha aqui que eu já fiz e já postei aqui no canal, beleza? Confere lá. A próxima dica, pessoal, é para aquelas pessoas que sempre bagunçam muito a tela inicial, né? Minha avó, por exemplo, e minha mãe sempre jogam o aplicativo lá para o outro lado, às vezes já está lá na terceira página, enfim. E depois eles vêm perguntar cadê o WhatsApp? Sumiu sozinho aqui da tela inicial e você vai saber agora como resolver isso. Vamos supor que você queira baixar aqui a barra de pesquisa do Google e vamos supor também que você queira fixar na tela inicial um aplicativo que você utiliza bastante, a 99 Pop, por exemplo. Então você clica, segura e vamos manter ele aqui. Então você clica e segura na tela inicial, clica em configurações e ativa a opção bloquear a aparência da tela inicial. E aí nada mais muda na tela inicial, tá vendo? Nem seus filhos vão mais bagunçar os apps, nem suas tias vão mais bagunçar também, enfim, bem legal essa opção. Falando em tela inicial, vamos mostrar aqui os aplicativos que podem ficar em modo de pop-up, olha só. Abrindo aqui o multitarefas, você clica e segura o app e solta nesse quadrinho aí onde tem escrito solte aqui para exibição de pop-up. Daí o app vai ficar assim, flutuando na tela e você pode dimensionar essa janela do modo que preferir, pode arrastar para onde quiser também, pode deixar essa janela bem transparente, quase que invisível e clicando aqui nessas setinhas aqui em cima, você pode deixar nesse modo de balão, tá vendo? Podendo arrastar para onde você quiser e você pode adicionar quantos aplicativos quiser também nesse balão e ter acesso imediato a eles aí na tela inicial. Você pode inclusive, olha só, abrir os apps em janelas, podem ser vários, olha só, deixando aí todos dispostos na tela inicial e mexer em vários apps ao mesmo tempo, olha só que doideira que ficou aqui. Bem legal esse recurso. Além disso, você também pode usar os aplicativos em tela dividida. Eu já tenho aqui o app de mensagens aqui aberto e o Telegram aqui em modo de pop-up. Então vou clicar aqui em cima e depois ali na opção de tela dividida e pronto. Eles ficam assim. E você pode redimensionar, pode alternar a posição deles, bem bacana. Agora, pessoal, uma dica sobre a barra de notificações. Por padrão, quando você pega o celular e tira ali da caixa pela primeira vez, ele vem configurado assim, se você deslizar o dedo da tela para baixo ou para cima, o que aparece é a bandeja de apps. Mas saiba que não precisa você ir lá em cima do aparelho para arrastar a tela e ver a barra de notificações, não. Basta você deslizar com o dedo para baixo em qualquer parte da tela para você trazer aqui a barra de notificações. Para isso, você clica e segura aqui na tela inicial, clica em configurações e ativa a opção deslizar para baixo para o painel de notificações. Agora, sempre que você deslizar o dedo para baixo, vai vir aqui a barra de notificações. Desliza uma vez e a barra vem resumida, arrasta mais uma vez e ela vem expandida. E arrastando aqui o dedo de baixo para cima, continua aparecendo aí a bandeja de aplicativos. Acho bem melhor dessa forma, bem mais prático. Outra facilidade é sobre a opção aqui do nível de brilho. Às vezes, a gente quer ajustar aqui o brilho da tela e aí precisamos arrastar duas vezes a barra de notificações para aparecer aqui a opção de ajuste do brilho, tá vendo? Então você clica aqui em cima nos três pontinhos, clica em aparência do painel rápido e ativa a função exibir o controle de brilho acima das notificações. Clica em concluído e aí assim que você puxar aqui a barra de notificações, olha só, já vai aparecer então a opção de ajuste do brilho para você poder aí controlar o nível de brilho da tela bem mais rápido. Ainda sobre as notificações, por padrão, galera, a Samsung envia um aparelho configurado para mostrar apenas três notificações aqui na barra de cima, mas aí vai que tem uma notificação importante de determinado app e você quer que apareça ali em cima. Então você pode alterar isso. Basta trazer aqui a barra de notificações, clica nos três pontinhos e clica em barra de status. Aí você clica em exibir ícones de notificações e escolhe a opção de sua preferência. Para aparecerem todas as notificações lá no topo da tela, você ativa aí a opção todas as notificações. Ou também você pode escolher o contrário, você pode clicar em nenhuma e aí nenhuma notificação vai mais aparecer lá no topo da barra e você vai ter então total privacidade. Ainda nessa tela, tem outra opção super útil que você pode ativar que é justamente mostrar a porcentagem da bateria. Basta você ativar a opção exibir porcentagem da bateria e aí você vai ter o maior controle sobre o nível de carga da bateria que resta aí no seu aparelho porque vai sempre estar ali a mostra a porcentagem. A próxima dica diz respeito à aparência aqui da tela e dos aplicativos. Você pode escolher se você vai ter todos os aplicativos já diretamente aqui na tela inicial semelhante ao iPhone ou se quer manter a bandeja de apps. Olha só. Clica e segura aqui a tela inicial depois clica em configurações e aqui em aparência da tela inicial você vai escolher entre as duas opções tela inicial e de aplicativos que é o modo comum como o aparelho vem com aquela bandeja de apps né ou somente a tela inicial. Se a gente ativar apenas a tela inicial e aplicar nós não vamos mais ter a bandeja de apps. Todos os aplicativos vão ficar aqui direto na tela inicial igual como fica no iPhone tudo junto já na tela inicial. Eu confesso que prefiro com a bandeja de apps então é só voltar lá e deixar do jeito que estava. E ainda na tela inicial nós podemos mudar a grade da tela inicial para economizar espaço bastando você selecionar a opção 5x6. Dessa forma os ícones dos aplicativos ficarão menores e vão ocupar menos espaço e vai sobrar mais espaço aí na sua tela. Você também pode escolher uma proporção intermediária caso você não queira que os ícones fiquem tão pequenos e depois clique em salvar e você vai ter aí mais espaço na sua tela inicial. A gente também pode economizar espaço na bandeja de aplicativos. Veja que a bandeja aqui de aplicativos tem três páginas tá vendo? Então veja que você para chegar aqui no Twitter ou no Telegram por exemplo você precisa deslizar a tela duas ou três vezes consumindo mais bateria inclusive. Então você faz o mesmo caminho da dica anterior clica e segura na tela inicial depois em configurações e clica aqui em grade da tela de aplicativos e escolhe aqui a proporção 5x6 e clica em salvar. Olha só agora ao invés de três páginas nós só temos duas páginas na bandeja de apps economizando espaço e bateria pois você não precisa mais ficar deslizando a página várias vezes. Pode parecer que não não viu galera mas se você contar a quantidade de vezes que você desliza a página do seu aparelho você verá que gasta muita bateria. Agora galera acessando aqui as configurações e indo aqui em recursos avançados temos aqui a opção tecla lateral que é o botão lateral de power. Por padrão ele vem ativado para iniciar rapidamente a câmera clicando no botão duas vezes mas você pode desativar essa função ou pode escolher um outro aplicativo que não seja a câmera para iniciar rapidamente. Olha só tem todos os aplicativos aqui e fica aí a sua escolha. eu prefiro que fique na câmera mesmo porque eu inclusive uso bastante esse recurso basta dar dois cliques aqui e já ativo a câmera mas você pode selecionar aí o aplicativo que preferir. Falando em tecla lateral ela também tem a função de te mostrar a barra de notificações basta você arrastar uma vez e ela vem resumida e arrastando mais uma vez ela vem de forma expandida então além de ser o leitor digital ela também tem essa outra função. Ainda que na parte da tecla lateral vamos em movimentos e gestos e vamos ativar a opção tocar duas vezes para ativar a tela. Com isso basta dar dois cliques bem suaves aqui na tela do seu Galaxy e ela vai acender igual no iPhone se há necessidade de você apertar qualquer outro botão. E ainda que na parte de recursos avançados temos a opção de ativar o Dual Message muita gente está usando cada vez mais essa opção e serve para você ter duas contas de uma rede social. Aqui olha só eu não instalei o WhatsApp ainda no Galaxy A12 mas ele mostra aqui olha só todos os aplicativos compatíveis o Telegram Facebook Message todos são compatíveis com essa função Dual Message Então nós vamos ter aqui o Facebook número 1 e a cópia do Facebook no mesmo aparelho bem como aqui também temos com o Telegram. Agora em configurações vamos no campo Visor que tem uma opção bem legal que é o tamanho e o estilo da fonte onde você vai poder modificar o estilo da fonte. Primeiro que você pode colocar tudo em negrito pode também mudar o estilo da fonte tem o padrão estilo Samsung e principalmente dar um zoom na fonte aumentando o tamanho das letras o que pode ser muito útil para pessoas que costumam ter algum grau de deficiência ou dificuldade visual né pessoal e aí você decide o tamanho ideal de sua preferência Ainda aqui na parte de visor temos a opção também de ativar os painéis Edge que são aqueles atalhos que ficam ali na lateral da tela do aparelho e que podem ser bem úteis para muitas pessoas que gostam que os aplicativos fiquem logo ali à disposição imediata Olha só aqui no lado temos uma barrinha azul tá vendo basta deslizar o dedo e vão aparecer ali aplicativos tarefas contatos tudo reunido aí num só painel e é você quem vai decidir quais aplicativos vão aparecer você vai adicionar aí os aplicativos que você usa com mais frequência quais tarefas que você quer que apareça enfim tudo aqui nessas opções olha só e aí a gente pode marcar e desmarcar o que a gente quiser e você pode modificar as configurações da alça né que é essa barrinha que fica aí no canto da tela você pode escolher se ela vai ficar no canto direito ou esquerdo mudando aí de lugar pode modificar a cor deixa eu colocar aqui o vermelho por exemplo olha só outras cores pode escolher uma infinidade de cores aí no espectro de cores e você pode também modificar o nível de transparência da barra e também o tamanho dessa barra dessa alça né deixando grande ou pequena e mais discreta ali no canto da tela continuando aqui na parte de visor há uma opção que você pode ampliar aí a tela do seu Galaxy A12 retirando os botões da barra de navegação olha só selecionando a opção gestos de deslizamento eles acabam sumindo e a tela aumenta um pouquinho e aí pra vocês mexerem aqui nos botões basta você fazer os gestos arrastando de baixo pra cima que as funções dos botões continuarão sendo as mesmas aqui no canto ele volta aqui no meio ele continua levando para o home né pra tela inicial e aqui no outro canto continua abrindo multitarefas e ainda aqui embaixo você também pode alterar a ordem dos botões colocando multitarefas para o outro canto e o botão de voltar também para o outro canto vai aí da sua preferência agora ainda aqui em configurações e depois em tela de bloqueio você pode modificar o estilo de relógio veja aí que são vários estilos estilo de ponteiro que eu acho bem legal e você pode escolher inclusive a cor do relógio são várias opções e basta clicar em concluído e aí na tela de bloqueio vai ficar assim já aqui na parte de acessibilidade dentro das configurações vamos em melhorias de visibilidade onde temos a opção remover as animações que retira as animações de transições além de economizar bateria pessoal essa opção dá impressão de maior velocidade no uso do aparelho tá vendo? é como se o corte e a transição fossem mais seca deixando o celular bem mais rápido também aqui no campo de acessibilidade vamos aqui em melhorias de audição e acessar a opção Adapt Sound onde você vai poder escolher a frequência de som de acordo com a sua faixa etária a Samsung aqui afirma que de acordo com a nossa idade nossos ouvidos passam a receber frequências diferentes do som e aqui temos então a lista das melhores frequências de acordo com a faixa etária e aí o aparelho vai entregar o áudio perfeito de acordo com a faixa etária que você está e que você escolher aqui agora outra função relacionada com o áudio que é muito legal é a transcrição instantânea que é voltada principalmente para pessoas com algum nível de dificuldade ou deficiência auditiva galera olha só quando ativada o aparelho vai escrever tudo o que for falado ao ativar a função vai aparecer aqui um bonequinho no canto da tela olha só e basta clicar no boneco que o celular vai abrir a transcrição dessa forma um idoso que não ouve muito bem por exemplo pode ativar essa função e ler a mensagem na tela do celular de modo muito rápido bastando clicar aí no bonequinho vamos testar você clica no bonequinho e começa a falar alô som e já pode deixar aí o like no vídeo e se inscrever no canal ok agora acessando aqui a parte de interação e habilidade manual ainda que no campo de acessibilidade você pode ativar aqui olha só o menu assistente muita gente gosta de utilizar quando ativado ele fica flutuando na tela e basta clicar que ele mostra algumas funções que podem ser bem úteis e você pode escolher quais aplicações vão aparecer clicando nele aparecem aqui olha só os botões de comando aqui embaixo o botão de volume aqui você tem como tirar um print da tela do seu galaxy A12 e arrastando aqui para o lado tem também outras funcionalidades caso você prefira você pode alterar o nível de transparência desse menu assistente olha só e ele vai ficar bem transparente quase que invisível aí na sua tela bem bacana agora indo aqui em configurações avançadas temos a opção notificação de flash quando ativada o flash vai piscar toda vez que chegar uma notificação ajudando você a perceber que chegou uma notificação uma mensagem no whatsapp enfim é bem útil para quem gosta de deixar o celular no silencioso porque assim o flash vai sempre te avisar que chegou uma mensagem ou qualquer outra notificação eu não poderia deixar de mencionar aqui o widget de otimização do aparelho pressionando aqui a tela inicial a gente escolhe o modelo e ele fica fixo aí na tela inicial com ele você vai ter um atalho e acesso aos controles de bateria mostrando aí o que está drenando sua bateria o que pode fazer para economizar essa bateria informações sobre armazenamento o que está ocupando seu aparelho memória tudo bem fácil e rápido para você administrar e otimizar seu Galaxy A12 clicando aqui em otimizar agora ou então clicando na vassourinha que fica aqui no atalho do widget haverá uma otimização completa no seu celular liberando mais memória e você vai sempre manter seu Galaxy A12 otimizado e com a saúde em dia mais uma dica de segurança galera olha só aqui em configurações da tela de bloqueio nós temos a opção de tornar o desenho visível eu sugiro desmarcar essa opção pois assim ninguém vai ver seu desenho de desbloqueio quando você for desbloquear aqui olha só o desenho não fica mais visível trazendo aí mais segurança e privacidade mas comenta aí se você já sabia dessas dicas tem algum que você ficou surpreso em descobrir qual que você vai usar aí no seu Samsung Galaxy comenta aí galera para eu ter uma ideia de como vocês usam o celular beleza eu vou ficando por aqui foram muitas dicas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e lógico que eu espero vocês nos próximos vídeos grande abraço galera e falou tchau